Tchururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Pra passar a madrugada, não quero saber de nada Só quero ficar com você Hoje eu vou me acabar, tomar todas com a rapa Só olhando você dançar Hoje eu vou chegar em você Eu vou te chamar pra pensar Só pra ver teu corpo suar Vou chegando devagar Até conseguir te brinjar Hey, beija minha boca, bem louca E vem, molha minha roupa, que vontade Hey, arrepia a pele, que coisa boa Vem, beija minha boca, morena Cheguei na balada E pra começo de conversa Chamo toda mulherada Pra colar no meu VIP Mas você se destacar Júnior no meio de tantas belas Beleza pra você não faltar Hoje você vai me sentir Te chamar pra pensar Só pra ver teu corpo suar Vou chegando devagar Vou chegando devagar Hey, beija minha boca, bem louca Hey, beija minha boca, morena Pra quem não sabe É mais ou menos assim que acontece Fazer o que se elas não me resistem A balada é nossa Eu sou de Max Eu sou de Max Eu sou de Max Eu sou de Max